Escola feia e chata! Mais de mil matriculados! Ah! Aula de história é uma droga! Que bom que a próxima aula vai ser de matemática! A professora é tão legal! Ai, minha bunda! Foi mal! Êêêê! Olá, alunos! Estamos aqui de volta com a aula de matemática! Bem, gente! Hoje, para começar a aula, o primeiro dia de aula de matemática, vamos ver se vocês lembram do que aprenderam ano passado ou, melhor, o que vocês sabem. Eu vou dizer o nome de um dos alunos que tem aqui nessa sala e vou dizer uma palavra. E esse aluno que eu escolhi vai ter que dizer o significado dessa palavra. Se ele não souber, pode dizer, não sei. Ok? Vamos? Alguma pergunta? Ok. Vamos começar. Isabela? Sim. O que é uma circunferência? Conferência sobre circo. Muito bem. Muito bem. O que foi? O que é decimal? Decimal? Alguma comida que não faz bem. Muito bem. Lisa? O que é uma polegada? Bater com o dedão. Muito bem! Vocês lembraram de tudo! Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês sabem a tabuada. Rápido, Daniela. Quanto é 6 x 9? 5 x 7! Muito mal! Ah, mas você pediu rapidez. Não precisão. Muito bem. Já que ninguém entendeu a letra B do exercício 3, eu vou explicar como se faz. Primeiro, fazemos todos os parênteses. Vamos lá. Chegamos ao resultado. 6 x é igual a zero. Puxa, professora! Tanto trabalho pra nada! Bom, gente. Já faz muito tempo que não fazemos continhas de menos, de mais e essas coisas. Vamos ver se vocês ainda se lembram. Óbvio, né? Michelle! Se você tem 9 bolachas e dá 7 aos seus colegas, com o que você fica? Com fome, professora? Em números redondos, Jasmine, qual vai ser a sua média do ano? Em números redondos, zero. Escola feia e chata! Mais de mil matriculados! 2! 1! 2!